Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para a calopsita macho que ajudará você a escolher o nome ideal. Vamos para o vídeo? Bira Rick Timmy Ciro Bred Lineu Kito Theo Raji Messi Oscar Nero Jimmy Pietro Bidu Didi Simba Tito Floquinho Floquinho Cocada Duque Cacá Fausto Guto Billy Billy Roque Guido Meko Tobias Zig Don O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau 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 Obrigado.